O DJ, olha esse pontinho, swing dos trakinos bebê, manda pra elas Se é louca essa novinha só pensa em putaria, putaria Não é só fim de semana, ela sinta todo dia, todo dia Rebola no baile de favela, toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinha Se é louca essa novinha só pensa em putaria, putaria Não é só fim de semana, ela sinta todo dia, todo dia Rebola no baile de favela, toma todas com a amiguinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinha Senta, 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 senta bonitinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinha Soca, 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 dá um, soca, dá um nessas novinha ST Studio, porrada digital Alô meu Liginaldo Essa tá pesada hein cachorro Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Swing dos Traquinos Manda pra elas Mais uma produção do ST Studio Tá tudo preparado, paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão É socadão É socadão Faz o movimento Mexa a bunda dela Mexa a bunda dela Mexa a bunda dela Desce, desce e sobe Aquilo Mandela Tá tudo preparado, paredão ligado Hoje a noite eu vou pro Mandela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela Hoje a noite vai ser toda dela Mulher pra todo lado, geral embranzado Hoje a noite vai ser toda dela É socadão É socadão É socadão Faz o movimento Mexa a bunda dela Mexa a bunda dela Mexa a bunda dela Desce, desce e sobe Aquilo Mandela Segue nós no Instagram Arroba Swing dos Traqueiros Swing dos Traqueiros Bebê Que isso? Swing dos Traqueiros Bebê Manda pra elas Oi, joga, vai jogando Tô ligado em você Não adianta reclamar Eu sei que tu vai querer Explana, explana, chota Explana, explana, chota Explana, explana, chota Joga logo pro CD Explana, explana, chota Explana, explana, chota Explana, explana, chota Joga logo o BCT Explana, explana, chota 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 Só na botada, 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 só na botada, com vontade Só na botada, 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 botada Produção ST Studio Tá pesado, hein, cachorro Fui, joga, fui, vai jogando Tô ligado em você Não adianta reclamar, eu sei que tu vai querer Explana, explana jota, explana Joga logo o pro CD Explana, explana jota, explana jota Joga logo o BCT Só na botada com vontade Explana, explana jota, explana jota Joga logo o BCT Explana, 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 joga logo o BCT Só na batada com vontade, só na batada, batada, batada Só na batada com vontade, só na batada, batada, batada Só na batada com vontade, só na batada, batada, batada Só na batada com vontade, só na batada, batada, batada Meu DJ Ronaldo Segue lá no Instagram Arroba Swing dos Traquinos Manda pra elas Isso é mais uma dos Traquinos SP no Beat Diz-se que é garantida quando fica embrasada Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata e o maloca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Senta novinha e não para que o maloca é calibrado Na sopensa da batada Senta novinha e não para que o maloca é calibrado Na sopensa da batada Senta novinha e não para que o maloca é calibrado Na sopensa da batada Senta novinha e não para que o maloca é calibrado Na sopensa da batada É só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, é saca dela Só botada, só botada, botada na tcheca dela Ela senta e arrebenta a piranha, é saca dela Senta novinha e não para que o maloca é calibrado Na sequência da botada Senta novinha E não para que o maluco é calibrado Na sequência da botada É pra bater no paredão Olha só Disse que é garantida Quando fica embrasada Que se joga na pista e se garante na sentada A resposta foi exata E o maluca se ligou Se ligou, se ligou, se ligou Senta novinha E não para que o maluco é calibrado Na sequência da botada É só botada, só botada, botada na antiga dela Ela senta e arrebenta a piranha É saca dela É só botada, só botada, botada na antiga dela Ela senta e arrebenta a piranha É saca dela Senta novinha E não para que o maluco é calibrado Na sequência da botada Senta novinha E não para que o maluco é calibrado Na sequência da botada Chama Swing dos traquinos O som da diferença